Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bernier Clestone se declara inocente das acusações de fraude O exemplo-chefe da Fórmula 1, Bernier Clestone, disse na terça-feira, que era inocente das acusações de fraude, que enfrentou por supostamente não declarar milhões de dólares de um fundo em Singapura ao governo britânico. O exemplo-gerente confirmou seu nome no Soutuark Crown Court de Londres antes de negar que ele foi culpado de fraude entre julho de 2013 e outubro de 2016. Ele será julgado em novembro, depois que a Receita Federal da Grã-Bretanha realizou uma investigação global sobre suas finanças. Denunciou as garantias de Clestone, de que ele tinha apenas um fundo em favor de suas três filhas, e que não era beneficiário de nenhum fundo fora do Reino Unido, e que, dessa forma, desejava se beneficiar de sua opinião. Junte-se ao nosso grupo do WhatsApp e receba, nossas últimas notícias em primeira mão. Receba nossas últimas notícias em primeira mão.